Música 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 O que é que ele é? Omar, mas você não se conhece como o que ele está? Omar! O que é que ele está? Oliva! O que ele é muito obrigado a todos, sempre que todos eles estão aqui agora. Obrigado pela governadora. O que ele está dirigindo agora, onde se lembra o que ele está? O que ele está comandado. Dificilhe ele, o que ele está morando. O que ele está comandado. O que ele está comandado em seu lugar. Tificilhe ele, o que ele está comandado? Amém. como a vizinha, o que é a vizinha? uma vizinha e a vizinha aqui no CIDA aqui no CIDA eu vou fazer a vizinha o que você tem o deputivo está na vizinha e todos os deputivos são outros candidatos estão no CIDA quem tem o pentecostal? quem tem o pentecostal? ele é o pentecostal Nailiana na wengi, nailiana na nyangosirena nanyini Muinashida mingi ambai na busu sisi o vichana 65% of the population of Isiolo County are youth Employment, ikikuja employment hapa hivi tunaleteo kutoka CEC Directors, ni watu wamegula pension, wamechoka kazi huko serigali ajuhu Wamechua serigali ya Isiolo County Na yetu vichana wetu mesoma, ni wanainjini hapa Isiolo napeleka boda boda Inaniubiza roo kama kijana muenzono masimyo Inaniubiza Safari hii tujipange, tusinululiwe tafadhali Muta nuliwa Muta nuliwa Sasa, nikimanizia Nikimanizia, safari imeanza Safari hii raundini kufabi hati Kuingia kila mta Kuongea na magijana Sisi ndo wengi, tusitumiwe, tusinulule kete Tuwache yomaneno Kama mtu akujengi Akuambia, atafuanyia nini in the next five years Asikupati hand out Hata kumalizia maisha yako Ukia dhania, unapewa loo sodano Wenda chafua wapai Akuna mtu wana kutolea mradi Unafaka kutoloa mradi Mimi, kama kichana wenu Nikona uzuefu mwingi sana Nimefanya kazi Na international organization County here is yolo Iko na loro potential Lakini tumakosa leadership Leadership ya kwamba itakwana tutengea Kama vijana Counties ina Counties yetu wapa Imi tukona absentee leaders Opportunities hiko International organization Wana kujo na jarifu kutafuta miradi Vila utanzaidia Hii county Lakini County Oficiali kina saa iku wapi Mifugo Sasa Mimi nigewasiki Tumwaja Musi jarifu Kununuliwa Ikifika Tarejisa Dio Mudalia machozi Musikupali Mudalia machozi Mufinunuliwa Musikupali Mwashara mikono Wangapia watanunuliwa Chukawengi Wangapia watanunuliwa Kiki yolo chuko Chukawengi Niki sema kabana Munasema doyo Kabana Doyo Kabana Doyo Kabana Doyo Niki malizia Mimi nimpenda amani Nataka watu isiola waishi kwa amani Hata kama uko kwa mbrengo Mgani tupige siasa zafi Siasa ya progressive politics Kwa sababu Heo mimi nimekula Nimekulia mula besa Na vijana tafuti Saizi Kila mtu ini siasa Kwa sababu Yau kabina Tuanchane Kutapula sanii mwacha After election Whatever the outcome Of this election will be And I know it will be Governor Godana Adhi Lakini kitu ya mwisho Tuishi kama manduku na madada Tusiangalia mimi ni mborana Mimi ni mero Mimi ni suini Wachita Sakuye Sisi wate ni watu wapi Manduku Sisi ni manduku Sisi ni watu andisi Yolo Tidio Ninaomba tukimalizia Nikikaribisha Gavana wangu Ninasisijiza Kwa mba Amani 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 Tue watu Wapenda Amani Tifadhani Hini Inabaki Miezi Mwini Ikibaki Miazami Mwini Kuna Baki Manduku Tusiko Sane Mwini 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 O que é isso? O que é isso?